Dá pra usar o meu time roubadinho, só trocaria o choro divino, né? Mas acho que eu tenho mais time sem choro divino aqui. Pra quem que ele tirou? Mas esse time aqui, acho que era o time com hipnus. Dois, três... Não, o time original é esse daqui, ó. Vamos lá. Então, RMC, normalmente é a cada seis meses que vem o CR de um SS-EX, né? Então, o TANATUS, ele deveria vir em janeiro ou fevereiro. Pra se eles mudarem pra três CRs, né? Por ano. De SS-EX, que eles lançam três CRs e EX por ano. Mas o... O Club IP são dois por ano. É SS-EX, banner a cada quatro meses. E CR a cada seis meses. Então, vai vir sempre um... Em agosto, né? Julho, agosto e outros seis meses antes. Daria mais ou menos em janeiro, né? Deixa eu pensar aqui. Ó, vamos no Ophel. Vamos no Cânon. Ah, ele tem um outro hipnus ali, né? Acho que eu vou na Atena. Só pra deixar já... Por mais uma rodada. Eu não vou causar efeito nessa rodada? O problema é que eu queria esconder o meu... Meu hipnus, hein? Salve, Samuel. Seja bem-vindo, Samuel. Como é que você tá? Nossa, já faleceu lá o hipnus, cara. Que jossa. Aqui eu tô meio... Meio ferrado. Tô meio ferrado. Então, vamos dar um ataque básico aqui no Ophel. E aí, Adeni. Seja bem-vindo, Adeni. Ó, vou esconder aqui, então, o Oneros. E neutralizar aqui o moço. Nossa. 150? Mil? Eu nunca vi o meu Oneros tomar um AP assim. Ah, o meu Doku podia jogar só pro Oneros já transformar, né? Na Quimera e tal. O bom é que, pelo menos, eu vou sofrer dano da Pandora, né? Por causa do Plagela. Então, temos que exorcizar você, hein, Demo? Como assim? Como é que você tá? Raipado? Quem tá raipado aí com o Saki Sapuro? Ainda não sei quem tá raipado aí com o Saki Sapuro. O Oneros, cara, olha o Oneros, cara. O Oneros é muito mito. O Oneros é muito mito de recuperar a vida toda. Vamos ver esse sonho aqui, então. Ah, sério que aumentou mais 5 de energia? Obo? Nossa, temos a Júnior ainda, hein? Temos a Júnior ainda. O Oneros vai atacar, não é possível, né? O Oneros vai atacar. Nessa Demônia. Você neutraliza aí esse espírito aí do Demônio também. Vamos aqui, dá aquele buff. Realidade, vamos lá. De curso 3 aqui pra garantir. E é isso, é o Oneros, galera. Meu Deus, galera. Ah, o Oneros é muito mito, velho. E é isso. Só posso falar isso. O Oneros é muito mito. Tem que subir pro Imortal, hein, ô Pegasus. Hoje eu vou ver se eu sou pro Imortal, né? Vamos ver o Marashiki. Quanto tempo você por aqui? Ah, Defteros não. Sem paciência, por A Defteros. Ixi. Ah, ele banhou o Artemis. Ótimo, não tava afim de jogar com o meu time roubado de Artemis. Tá, ele não vai jogar com nenhum dos dois times. Ele baniu o Tanatos. Daria pra jogar com o outro no lugar do Tanatos. Deixa eu ver alguém de custo 0 AP. Ah, tem um Kano, né? O Kano combina muito bem nesse time também, ué. Deixa eu ver. A rodada 2 eu vou tá... É, não. Não, o Kano fica da hora aqui nesse time também, ó. Vamos lá. Tem um Doku, né? Tem um Doku divino, filho. Kano já... Ah, veio a Comandante Pandora de novo. Demônia. Será que eu vou ter a mesma sorte da outra vez? Demônia. Ok, já foi aqui. Ah, já veio com o Ofeu, cara. Pra neutralizar ali, ó. Isso que dá até hipno super lento. Ah, mas deixa eu só neutralizar os ataques aí aqui do Aldebaran. Ele vai virar pó já. Essa aqui não vai dar boa, não. Poderia ter escondido o Kano, pelo menos, né? Ele ia dar uma mitada ali, né? Mas, enfim. Vamos neutralizar aqui o Ofeu. Pronto. Resolvido um pouquinho do B.O. de dano. Eu não lembro se eu vou ter as energias aqui, hein? Vamos neutralizar o dano, então, da Marechal. E vou esconder o Oneros. Beleza, transformamos já. Vamos ver se a gente elimina ali a Marechal. Ixi, não apareceu a tela quebrando, não eliminou, né? Aí é dica. Tá, vamos continuar aqui. O lance que o Oneros, ele vai estourar a tela, né? Novamente. Mas aí o problema é que tem esse Xion, né? Acho que o Xion que fez tancar também, né? Essa demônia. Mas vamos lá. Agora a gente vai com tudo pra cima. É, mas essa aqui eu acho que eu não vou tancar, não, infelizmente. Vamos lá, o dano máximo aqui. Olha, pelo menos eu recuperei a minha vida quase toda, né, velho? Eu posso... Se eu tancar, eu vou neutralizar os demais Ricks dele, né? Isso, finaliza aí. Isso, finalizou. Toma, distraído. Toma, distraído. Oh, nossa senhora, Oneros. Ai. É muita sedução esse Oneros, cara. Eu ainda tenho um cano ali, ó, de boaça. Pra se transformar. Ui, a nova, olha o dano desse Aldeba divino. Eu vou ter que tentar neutralizar dele e ver se eu vou tancar o contra-ataque dele, né? Isso, eu recupero a minha vida toda. Ah, agora, ó. É só o cano, galera. Agora é só o cano. Já ficando invisível. Eu não perdi minha vida, não, né? Eu só não posso perder minha vida. Ah, não, ele não vai causar dano no meu cano? Ele tá com zero dano, né? Então, beleza. Então, toma aí, doco. Somo, demônio. Isso aí, ó. Ih, vou parar de banir e depois... Vou parar de banir a Marechal. Depois disso daqui, ó. Parar de banir a Marechal. É, ele vai correr a casa ali e eliminar o Moneiro. Enfim, temos o cano aqui, filho. É só se ele eliminar meu cano. Não eliminou, né? Tem uma bapka ali também, ó, pra nerfar. Vencemos duas Marechal, cara! Eu estou assim, de cara. Esses demônio morrem, essas pragas. Marechal. 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 Marechal.